Fala galera, beleza? Melo Oficial de volta com mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Neste vídeo aqui eu gostaria de comentar com vocês aí sobre uma promoção da Sony que está rolando lá na Alemanha, onde você tem a oportunidade de ganhar um Playstation 5. Inclusive a própria Sony diz que há grandes lotes, lotes imensos de Playstation 5 que estão sendo dados de graça. É tipo, de graça mesmo, você não precisa comprar nada. Vamos entender direitinho como que funciona, como que você participa dessa promoção. Eu gostaria de saber de vocês aqui no Brasil se vocês gostariam de participar. Você acha que seria legal você ter essa oportunidade, vir aqui pro Brasil, tentar ganhar o seu Playstation 5 de graça? É uma cilada, viu? Então vamos ver a opinião de vocês aí no final do vídeo, nos comentários. Antes de a gente mudar aqui pra tela pra ver a informação, deixa eu colocar meu óculos porque tá ligado, né? Tem coisa que a gente tem que enxergar direito, porque se não, né? Passar desinformação, fake news na internet, não pode. Bom, então vamos lá pegar aqui e vamos mudar a tela. Agora vocês vão ver a promoção. Então como vocês veem aqui, a promoção, pessoal, lá na Alemanha é essa. Venda seu PS4 e ganhe um PS5. Olha só que título bacana, mano. Então você aí, ó, que é um cidadão alemão, você pode ganhar o seu Playstation 5 de graça. Apenas venda o seu videogame, velho. Vende seu PS4. Tá aí. Pra que você quer ele? Vende ele. É lógico, oxe. Vende o que você tem e fica tentando aí que você vai conseguir. Ó, vendendo até o dia 27 de fevereiro o seu PS4 ou PS4 Pro no eBay, tá bom? Inclusive uma dica pra galera aqui do Brasil. Quer comprar PS4 barato? Compra lá no eBay. Porque até o dia 27, ó, já estamos gravando, tô gravando vídeo no dia 24, certo? E, mano, vai ter alemão vendendo PS4, ó, a qualquer coisa. É, qualquer preço. Vai lá, pega um arremate lá, aquele leilão. Tenta ganhar o leilão. Dá pra você comprar um Play 4 barato lá no eBay. Porque os alemão tão vendendo a qualquer preço. E agora, amanhã, dia 25, dia 26, vai ser recorde, ó. Tem que vender até o dia 27. Então não dá pra pensar duas vezes. Pra você ganhar seu PS5, vende a qualquer preço. Deu 800 leva, deu 500 leva, não deu nada, dá de graça. Você tem que concorrer. Olha só, toda semana há um grande pacote de PS5 para todos os participantes. Olha que coisa bonita. Então você vai ganhar um PS5 com o quê? O PS5, né, vai vir com controle DualSense, com fone de ouvido, sem fio, pulse 3D. Com a estação de carregamento DualSense, controle remoto de mídia, câmera HD. E dois jogos ainda aqui embaixo, ó. A gente tem todos os acessórios que tá acompanhando o PS5, certo? Como vocês veem aqui, ó. Tem esse jogo aqui com o FIFA 22, com esse homem bonito aí dando risada. Tem o Ratchet Club Restart. E aqui tem tudo que você vai ganhar. Só que você só vai ganhar um DualSense, tá bom? Então não se engana, não vai pela foto, beleza? E aqui tem um videozinho, né, que eles fizeram, super prestativo, ensinando como que você prepara o seu videogame pra venda, né? Assim, você vende o seu videogame pra você ganhar o PS5. É, então, olha que legal. Agora, pessoal, vamos ver se os alemães estão vendendo o seu PS4 pra ganhar o PS5. Vamos lá, PS4. Então aqui a gente já tem alguns anúncios, né, ó. Já tem o segundo mais vendido aqui, já é na Alemanha, né, tá vendendo. Ó, vocês veem o preço tá um pouquinho mais abaixo. A gente tem o valor aqui no Japão, certo? Como vocês veem aqui no Japão, tá esse valorzinho. Na Alemanha já tá um pouco mais barato, isso, pra poder participar da promoção. Vamos aqui, Estado... Não, eu quero um usado. Eu quero um videogame usadinho, tá bom? Um usadinho, vamos lá. Então aqui já tem a galerinha vendendo, ó lá, na Alemanha vendendo. Esse vendedor a gente já viu, né? Vamos ver outro aqui, ó. PS4 aqui, ó. É leilão. Leilão aqui tá rolando PS4. PS4 Pro, caraca, mano. E tá até com preço legal, viu, velho? Se a alfândega brasileira não tá achar, esse preço tá ótimo. Ó lá, o PS4 Pro com 4 controle. Caraca, mano. Ó, outro PS4 Pro também, né? Então as pessoas já tão vendendo logo o Pro, pra poder participar da promoção e ganhar o Play 5, oxe. É, porque se você vende o Pro, pode ser que você tenha uma oportunidade maior de ganhar o PS5, entendeu? Então por isso, ó. Ó, esse daqui tá bom, viu? O preço tá bom, tá bacana. Só o ruim é o frete. O frete tá meio puxado pro Brasil, mas dependendo do país compensa comprar. Então, ó, esse aqui também, ó, esse daqui tá com frete mais legalzinho. Só que esse daqui, pelo visto, é leilão, né? Esse daqui é leilão aí. Então a gente tem bastante PS4 vendendo lá na Alemanha, ó. Galerinha faz leilão, né? E até o dia 26 aí, o que foi de arremate, arremate, já era. Ó aqui, ó. O lance termina um dia e 23 horas restantes, pra dar tempo até o dia da promoção. Esse daqui, terça, esse daqui não tem nada a ver, não. Esse tem quatro dias restantes, mas aí já vai, esse daqui é outro, é nos Estados Unidos, né? Na Alemanha, três dias restantes, ou seja, pra encerrar no dia 27. Dia 27 é domingo? Tá escrito aqui, deixa eu ver. Isso, dia 27 é no domingo. Então esse daqui também tá tentando vender pra ganhar lá o PS5 até o dia 27, né? Até o domingo. Cadê o outro da Alemanha, que é leilão? Também tá tentando? Esse daqui não tem nada a ver. Vamos ver os leilões. Os leilões tá tudo pra terminar até o dia 27, tá bom? Vamos lá, vamos ver o outro da Alemanha aqui. Esse aqui, comprar já. Esse daqui, acho que a gente já viu, né? Isso aqui também tá com valor, comprar já, ele não é leilão. Comprou já era, leva embora. Vamos caçar mais algum aqui, algum aqui. Olha lá, um dia também restante, um dia e 17 horas restantes. Vai terminar no dia 26, pra ter certeza de que ele não vai perder a promoção, né? Não pode perder a promoção, é irresistível. Vamos ver outro aqui, ó. Esse daqui vai acabar daqui a dois dias também, o leilão. Ih, coitado desse... Esse daqui tá com 563 de lance, mano. Que triste. É, vamos ver o outro aqui, vamos ver, cara. É, outro da Alemanha aqui. O leilão, vamos lá. Não, que é a Alemanha. Esse daqui vai acabar sexta-feira. Então esse daqui só tem 13 horas pra você comprar ele, tá bom? Ó, é, ó, é... Então você que já tá assistindo o meu canal e não é do Brasil, corre e participa que você vai comprar muito o Play 4 a preço de graça. Bem bacana o preço, não é um preço caro. Ó, esse daqui também, esse já não tá querendo participar da promoção. É, é, não quer não. Esse aqui também vai encerrar daqui a dois dias o leilão, certo? Pra poder participar. Então assim, pessoal, tem bastante pessoas, né, que estão participando. Elas estão buscando participar da promoção lá fora, tá bom? É, esse daqui vai terminar hoje, ó. Ele só tem uma hora pra terminar. Caraca, 1.500 conto com esse montarel de jogo aí, velho. Tá até que bacana, viu? E é o PS4 Pro, mano. Tá preula, mano. Tá de graça esse, velho. Oxe, se passar na alfândega brasileira sem tomar taxa é uma maravilha. Tá de graça 1.500 conto com aquele montarel de jogo. Esse também, ó, tá vendendo um preço barato. Caraca, e tá uns preços bons até lá na Alemanha, viu? Não tá tão caro, não, os valores. O que lasca é a alfândega brasileira mesmo, porque tá bacana o preço que a galerinha tá vendendo. Ó lá, esse daqui já tá terminando, ó. Ó lá, 51 minutos pra terminar o lance. É o PS4 Pro. Ih, coitado, o que é isso? Mil e pouco, cara. Então, pessoal, a gente viu aqui nesse vídeo que tem muito alemão participando dessa promoção. E vamos torcer pra que essa promoção venha para o Brasil. E que você aí, do outro lado da tela, tenha a oportunidade de vender o seu PS4 a troco de banana e ganhe um PS5. Agora, eu quero saber de você. Deixa nos comentários o que você acha. Se você acha que vale a pena, que você acha que você vai ganhar um PS5, que a Sony deveria trazer isso pro Brasil. Deixa aqui nos comentários se você tem seu PS4. Pretende, quer, vai vender ele por mil reais pra poder tentar ganhar o PS5. E o que eu acho dessa promoção, cara, é que é incrível. Você ter a oportunidade de vender o seu PS4 por mil reais, passar de um a dois meses esperando o seu console chegar lá no outro país pra você poder receber o dinheiro. Não ganhar a promoção, ficar sem seu videogame, sem o PS5 e ainda só vai ver seu dinheiro daqui a dois, três meses quando chegar lá no outro país. Então, realmente, é uma promoção bem bacana e que vale a pena a sua participação, tá ok? Deixa nos comentários o que você acha. Se você acha que eu estou errado, se você acha que realmente vale a pena. Se você acha que o método tá certo, que você vai acabar sem nada, chupando o dedo. E vamos torcer pra que essa promoção se expanda no mundo aí e venha até o Brasil e tenhamos essa oportunidade de ganhar o PS5, tá bom? Deixa nos comentários o que você achou. Deixa eu tirar esse óculos, que daí se não eu vou ficar cego. A gente se vê na próxima, muito obrigado, valeu. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber notificações de próximos vídeos, hein? Valeu! Fui! E aí E aí E aí